A Câmara de Vereadores de Porto Alegre Obrigado novamente pelo convite Agora que passou a eleição Dá para voltar a participar Porque a gente sabe que tem uma Antigamente não podia Apesar de que o projeto já Ele é um projeto de 2013 Que foi aprovado na Câmara no dia 18 de agosto E sancionado em 24, se eu não me engano De setembro pelo prefeito José Fortunati Deste ano É bom as pessoas entenderem como é o processo de um projeto na Câmara Quanto tempo leva para uma proposta Uma ideia que se torna uma proposta Depois é votada e depois sancionada Por que é importante o uso desse tipo de merenda De alimento, alimentos orgânicos Na merenda da gurizada? Perfeito Então, a gente pode falar Vamos falar só da questão de não comer veneno Para você pegar um assunto forte Que já seria o suficiente O brasileiro é o povo que mais consome Agrotóxico Em aproximadamente 5,4 litros por ano O brasileiro consome ao Enfim, consumir Desculpa a redundância da palavra Ao consumir frutas Verduras Outros alimentos também Arroz Enfim, tudo que vai agrotóxico Que é fruto dessa forma Digamos, predatória De se relacionar com a natureza Então, o brasileiro vai comendo No seu dia a dia agrotóxico Não há, sim, ainda Um estudo definitivo Mas o aumento Da quantidade de cânceres E outras Milhares de doenças Ou centenas Ou dezenas Provavelmente estão relacionadas A essa forma de produção E a essa forma de alimentação Sim, com os de agrotóxico Com os de agrotóxico Então, o que nós propomos? Hoje já existe uma lei federal Que obriga que as escolas As escolas Consumam alimentos Da agricultura familiar 30% Mas não necessariamente orgânicos Então, a nossa proposta Aprovada E agora virou lei Ela é uma lei Que, digamos assim Não cria um impacto De imediato Porque ela prevê Que no primeiro ano Os alimentos Têm que ser pelo menos 10% da alimentação Da merenda Das escolas municipais De Porto Alegre Sejam orgânicos 10% no primeiro ano 20% no segundo 30%, 40% E 50% No mínimo 50% Em 5 anos A ideia dessa proposta gradual É permitir que efetivamente A lei aconteça Que não fique só uma lei No papel E que toda a cadeia produtiva Possa se organizar Já existe uma cadeia produtiva A gente sabe Pelo menos em Porto Alegre Existem várias feiras Já de alimentos orgânicos A feira da José Bonifácio Do Menino Deus Enfim, estão crescendo As feiras de produtos orgânicos Sim Com o aumento do consumo Também o valor Ele fica mais estabilizado Porque tem também Um falso mito De que Um mito Diria Não falso mito Um mito De que o alimento orgânico É mais caro Efetivamente Em alguns sim Mas não todos Sim E a medida que os produtores Entenderem que tem Puderem confiar Na compra segura Como é o caso aqui O município Um comprador seguro Poderão deixar de usar O agrotóxico Sim Para ter uma produção Mais saudável Bom, antes dos comentários Eu quero dar espaço Para você De caso o telespectador Participar Enviando perguntas Sobre o projeto E também comentando Se você, por exemplo Já alterou o seu cardápio Incluindo alimentos orgânicos Na sua vida Enfim 9588-2374 9588-2374 Esse é o WhatsApp Para você participar Aqui do programa Bom, eu vou incluir Não só as feiras Mas as próprias Redes de supermercados Os grandes mercados Já incluíram O setor de orgânicos E vou mais longe Estão valorizando Esse setor Porque a procura Tem crescido E na medida em que A procura aumenta Incentiva a produção A produção Vamos entrar Nesse aspecto econômico Já que a gente já explicou Como vai ser Essa introdução Vai ser gradual Num percentual Mas além da alimentação Da galera Da agorizada Que está no colégio Nas escolas municipais Eu tenho certeza Que as mães Se preocupam muito Com isso Com a alimentação Dos filhos A gente também pode Promover A agricultura familiar E especialmente A agricultura Dos orgânicos Eu conheci Por exemplo Um produtor Um abraço Para o seu adêmio Lá de Sapiranga Que produz Olha Dá uma A variação É de 60 a 120 quilos Só No pequeno espaço Que ele utiliza Produzindo morangos E ele tem a demanda Ele contava Que ele Mesmo na alta temporada Onde ele produzia Quase 120 quilos Ia tudo Vendia absolutamente tudo Uns morangos bonitos Aquela ideia Aliás É o contrário Que a gente pensa O morango gigante Vem com a inserção De produtos Não Os morangos gigantes Eram os orgânicos Claro Então A gente sabe Que existe Em Porto Alegre Uma zona rural Onde tem produtores Que já produzem Alimentos orgânicos Mas a cadeia Hoje ela está espalhada No estado todo A cadeia que existe Muito na serra Aquela região de IP Antônio Prado A região do litoral E aí vai desde mel Arroz A gente sabe Que em alguns lugares Hospital Hospital de Hospital Conceição A alimentação do hospital Vem da produção do MST O arroz orgânico do MST Então Tudo vai se adequando A medida que vai Criando um consumidor seguro E claro que aí Há um fator de competição Não tem como Não ser assim Um fator de competição Com aquele produtor Que produz com agrotóxico Então realmente É uma cultura A partir da demanda Da cultura Mudando a cultura Por isso que eu acho Interessante a tua pergunta Assim vives no início Você já Introduzindo a tua alimentação É isso A partir do momento que As pessoas adquirem Isso como hábito E realmente Eu acho que é importante Dizer assim Existem momentos Que tu se assusta Eu não vou dizer Nome do mercado Mas tem um mercado Que tem lá Um setor de orgânicos Tu chega lá O tomate é 4 ou 5 Esse é o mercado Que eu estou pensando Mas não precisa nem ser orgânico Pode ser o que não é orgânico Tu já olha o preço E está comendo Uma bola de ouro Então a pessoa Às vezes pega aquilo ali E diz Não, não Orgânico não dá É muito caro Mas na feira É muito acessível É muito acessível Os valores que batem Talvez não todos Porque justamente A alimentação orgânica A produção orgânica Ela está muito mais Suscetível Às questões climáticas Mas aí Isso inclusive É um aprendizado Mas no caso do morango Desculpa interromper Vereador Na experiência que eu tive No caso do morango O preço Era mais em conta Mais em conta E ele produzia estufas Produzia estufas Né E sem o uso do agrotóxico Ele tinha mais de 10 mil mudas O seu adêmio E o interessante É que o quilo Daquele morango Era mais barato Do que a bandejinha De 100, 200 gramas Que a gente compra No mercado Claro, claro O que eu quis dizer assim É que Até isso é um aprendizado Deu uma chuva de granizo Deu uma geada Naquela semana Eu consumo muito Vou muito nas feirinhas De orgânicos Lá do município De Porto Alegre Bom, aquela semana Tu ia na banquinha Do tomate E aquela semana Não tem Então também É um aprendizado coletivo Porque o alimentação orgânica Eu nunca esqueço Do que um feirante Um dia me disse Ali na feira da José Bonifácio Ele disse assim Olha Marcelo Tu acha que as pessoas Vêm aqui só por conta Do alimento orgânico Não Elas vêm aqui também Para conversar Elas conhecem o produtor Por nome Então imagina que fantástico Assim o aluno ali Que está consumindo o alimento Começar a saber Donde é que vem Aquele morango Aonde foi plantado Que é do Do seu João Que é da Dona Maria Como ela faz Aprender com tudo isso Um despertar É um aprendizado Mais completo Mais integral Mais ligado ao meio ambiente A terra Então é mais do que Não comer venenos Só não comer venenos Já seria suficiente Com certeza Já seria suficiente Mas é mais do que isso Mas se a gente Abrir um pouco A perspectiva também Para a cadeia produtiva Claro Eu tenho certeza Gera uma outra economia Fortalece uma outra economia Fortalece uma outra economia E gera uma economia Se a gente for A gente está pensando Em curto e médio prazo Sim E num longo prazo Vamos lembrar Quanto menos pessoas doentes Menos vai apertar O município Que sofre Para manter a saúde Em dia Está nas costas Do município Saúde Então a gente já está A longo prazo De repente Tirando uma geração Bem mais saudável Bom, agora vamos entender Algumas questões Do projeto mesmo Da lei já sancionada Mesmo depois de sancionada A lei ainda exige Uma regulamentação Para que possa ser Colocada em prática Nesse sentido Como deve ser feita A compra desses alimentos Como deve ser a escolha Dos fornecedores Um pouco a gente estava falando Não precisam ser só Da zona rural Por exemplo Pegar a banana produzida No litoral Lá na terra de areia Sim, perfeito Bom, existe a lei geral De licitação e contratos Que toda administração pública Ou seja, a administração Não pode favorecer Só porque é orgânico Agora, claro Que imposta por lei A compra de orgânicos Que é o caso Não é aqui uma recomendação Acho que é isso que é importante dizer É uma lei que obriga o município Então é uma lei Apoiada Aprovada na Câmara E sancionada pelo prefeito Então ela obriga o município Bom, há casos de dispensa Dessa concorrência pública Quando Agora que não lembro Digamos assim Das dispensas de licitação Sim Por exemplo Só tem um sujeito Que produz determinado Nem digo um alimento Determada situação Que é do interesse comum Ao Estado No sentido do ato Comprar Bom, nesse caso Fica dispensada a licitação Então Por isso que Eu bico a ideia De ser um processo gradual A gente poderia ter dito assim Colocado uma lei Que dissesse 50% no primeiro ano Bom, isso não aconteceria Mas não tem produção suficiente De vira Pois é Mas aí não E aí essa seria uma justificativa Para não cumprir a lei Sim Por isso que agora Uma vez que foi sancionada Faz menos de um mês Em 20 dias que foi sancionada Virou lei O nosso trabalho agora É fazer com que ela aconteça Por incrível que pareça No Brasil Não adianta Não adianta ter só a lei E como já existe Uma cadeia produtiva Claro que nós não colocamos Na lei Poderiam ser colocado A questão de Preferencialmente Ou obrigatoriamente Comprar alimentos Produzidos No município de Porto Alegre Mas se não produzir Por exemplo As crianças precisam Claro Então a gente deixou Essa porta aberta Para eventualmente Fazer uma compra De sapiranga Enfim Da região toda Do estado O importante é que se cumpra Gradualmente Então Eu torço que a prefeitura Agora crie um grupo De trabalho Alguma coisa Que já comece a se preocupar Porque enfim Daqui um ano Exatamente um ano 10% da alimentação A gente tem ouvido Tanto na campanha Fomentar a economia Local do município E especialmente Em regiões periféricas Que é onde vai estar A zona rural Geralmente Bom Outro detalhe Como garantir Que são realmente Produtos orgânicos E que o seu Joãozinho Lá não está botando Nada que não deva Perfeito Bom Essa é a questão Da certificação Já existem produtos Que tem uma certificação Há também um debate Da autocertificação Porque acho que Isso é uma coisa importante Essa construção E essa fiscalização A gente tem o exemplo Aqui da cooperativa Colmeia Que é ali Digamos A precursora No Brasil Inclusive De feiras orgânicas De alimentos orgânicos Que fica ali Na primeira parte Da José Bonifácio Importante que se diga A José Bonifácio Não é toda Uma feirinha só Tem uma primeira parte A primeira quadra Ali da Oswaldo Aranha Até a Santa Terezinha Ali é uma feira Em que há um autocontrole Inclusive Dos próprios Dos próprios feirantes Então eles mesmo Se controlam Porque a gente sabe Que o ser humano Tem É falível Então pode ficar tentado Para aumentar A sua produção Ou ter um produto Mais Digamos assim Mais vistoso Aos olhos Digamos assim Usar algum tipo De agrotóxico Então há um controle Agora Bives Eu não tenho Todas as respostas Existe já Tem produtos Que você percebe ali Orgânico Brasil Então já existe Um selinho Já há um controle estatal Sobre alguns alimentos Sobre alguns alimentos Orgânicos Do arroz Mas é um processo Em construção É um processo Em construção Porque eu acho Que só não pode Como a gente tem visto A fiscalização do município Tem sido muito dura Seguidamente Inclusive no sábado passado A fiscalização chegou Lá numa banca Eu fiquei sabendo Eu estava ali na feira Agradecendo os votos Dos eleitores E uma pessoa chegou para mim Olha Eles acabaram de jogar Fora lá Ovos E um monte de coisa Sucos de uva E tal Porque a pessoa Não tinha certificação E pelo que eu sei Uma família que produz Há muitos anos Nunca deu problema E claro A gente quer uma regulamentação A gente está organizando O sistema É algo muito novo Os alimentos orgânicos E ainda está se organizando Mas esses passos São importantes Para que haja um mercado E aí ele vai se regular A gente acabou de responder A pergunta da NECA De Porto Alegre E ela inclusive fala o seguinte O preço das bananas Chega a ser igual As demais não orgânicas A dúvida é saber Qual a procedência mesmo Mas a gente Ela escapou o tema E a gente Agradece a audiência Não, então Ela está dando o exemplo Das bananas Eu também em seguida Acho que compro Nesse mesmo mercado Que eu não quero Quando não consigo ir na feira Com Realmente é o mesmo preço Mas é que eu estou querendo Aqui um pouco Diminuir Essa falsa ideia De que orgânico É muito mais caro Alguns produtos são Em alguns momentos A credência É que não seja mais caro Não seja mais caro Não seja E quiçá predominar agora A produção E como tu falou Nós estamos falando aqui Só do preço matemático Comparativo E quanto tu pode pensar Na saúde E eu confesso Não consigo me alimentar Só com produtos orgânicos Mas depois que tu Tu fica até meio xarope Eu por exemplo Quando vou comer E sei que o tomate Não é orgânico Tira um pouco da pele Ali me falaram Que o veneno Fica mais depositado Na pele Então tu começa A ter um outro olhar Assim né De mais cuidado Até meio chato Até meio chato Começar a mudar a cultura Pelo menos lavando né Legumes Vegetais Exatamente E tem gente que já pega E já vai socando E não é por aí Tá gente Então vamos Esses cuidados A minha mãe me ensinou Antes de pensar no orgânico E no orgânico A gente já lavava Os degulos Tem também o seguinte Muitos alimentos Frutas Verduras Mesmo lavando bem Como ele penetra Dentro Os estudos já mostraram Que ele Claro lavar É fundamental Mas não reduz Nem elimina Pelo menos A quantidade de agrotóxicos Bom A gente espera Que a gurizada Tenha Um bom ano letivo E agora Com muita saúde Na sua merenda E como eu gostava Eu estudei estadual No estúdio de educação Mas a hora da merenda Nossa Que alegria Dá pra ver né Desde pequeno Já gostava da merenda Vereador Primeiro lugar Parabéns Obrigado E boa sorte Em outros projetos Que virão Nesse novo mandato Perfeito Então à disposição A gente tem um facebook Chamado Cidade Mais Humana Quem quiser curtir a página Mandar sugestões Muitos dos nossos projetos Mais de 200 projetos Foram fruto De dicas Sugestões De pessoas que acompanham Nas redes Mesmo não sendo eleitores Ou eleitoras Enfim A gente agora É um vereador da cidade E não só dos eleitores Que votaram na gente Importante fala Quero fechar com essa Independente de qual partido Oposição Todos são vereadores Da cidade Devem trabalhar Para a cidade E é um dos políticos Um dos cargos públicos Que mais trabalha Sem dúvida Eu acho que é o vereador Todo dia está lá discutindo Algo do nosso dia a dia Que vai interferir No nosso dia a dia Ele está puxando Um assunto complexo É bem complexo Eu tenho algumas críticas Eu tenho algumas críticas Ao próprio funcionamento Da câmara Mas não vamos entrar Agora nesse Isso fica com uma outra pauta Quem sabe Podemos trazer outros vereadores Para analisar o trabalho Muito bem Já fizemos isso Mas é sempre bom retomar Quero só fechar com um abraço Do Dejair É isso? Da Restinga? É isso aí Boa noite Será que a gurizada Vai se acostumar? Já que estamos vivendo Na era dos food trucks Hambúrgueres E marcas famosas Mas até mesmo Um food truck Pode usar Pode ter, claro Aliás, é um bom chamarisco É um bom chamarisco A food truck Só com vegetais orgânicos E tudo mais Tá aí uma boa dica Anota essa, Dias Pode ser o diferencial De um bom negócio Vereador, mais uma vez Obrigado por nos atender Obrigado, obrigado Hoje fica